Mas o Moro não precisaria, não precisaria ter mandado uma coerção da política federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, sabe, na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionário do sindicato, não precisava, era só ter convidado, antes dele nós já éramos democratas, antes dele nós já fazíamos as coisas corretas nesse país, porque enquanto muitos deles não faziam nada, a gente estava lutando para que esse país conquistasse o direito de liberdade de expressão, o direito de uma imprensa livre, o direito de candidatura, de criação de partido político, de direito de greve, então era só ter comunicado que nós iríamos lá. Eu queria falar ao povo brasileiro e falar a vocês via os microfones da imprensa, primeiro para pedir desculpas à Marisa e ao meu filho pelos transtornos que eles passaram, enquanto nenhum desses que foram na minha casa trabalhavam, com 11 anos a Marisa já era empregada doméstica, e eu acho que ela merecia respeito. Eu quero que eles saibam, que eu escapei de morrer de fome antes de 50 anos de idade. Naquela terra que eu nasci, uma criança escapar de morrer é um milagre. Esse milagre aconteceu comigo. Aconteceu o segundo milagre na minha vida. Eu tive um diploma de torneiro mecânico. Aconteceu o terceiro milagre comigo. Eu adquiri consciência política e criei um partido. Ajudei a fundar uma central de trabalhadores. Aconteceu o quarto milagre comigo. Eu e meus companheiros, muitos dos quais de vocês, me levaram à presidência da República. Aconteceu o quinto milagre comigo. Eu fui melhor do que todos eles que governaram o país. Eu fui melhor do que todo cientista político, que todos fazendeiros, que todos advogados, que todos os médicos governaram esse país. Eu provei que o povo humilde desse país pode andar de cabeça erguida. Que o povo humilde desse país pode comer carne de primeira.